Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui quem vos fala é mencionar a sua ilha e a irmã Luz. Amém? Jó 37, 23, que eu vou deixar para os irmãos hoje. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Amém, glórias a Deus. Ele é grande em poder, amém. Ele não oprime ninguém, amém. Além do que a pessoa pode suportar, é o que está dizendo aqui, glórias e glórias e glórias a Deus. Vamos confiar no Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos orar cada vez mais, buscar mesmo um momento de intensa oração diante do Senhor, porque os dias são maus e sabemos que a palavra de Deus e a oração, amém, vai nos sustentar. A presença do Espírito Santo vai ser constante quando fizermos tudo isso nas nossas vidas agora. Amém? Glórias a Deus. Vou estar relatando um sonho que eu tive segunda-feira agora, dia 19 de dezembro, amém? Eu sonhei com um barulho, como se algo estivesse destampando no mundo espiritual. E eu vi um feixe de luz subindo em direção ao céu. Esse feixe de luz parecia como se fosse fibra ótica, mas era todo colorido, os feixes de luz. E no sonho também, o meu coração tremeu bem no centro do peito. Foi algo no mundo físico, eu acordei com o coração tremendo, amém? Então, eu senti o coração tremer mesmo, bem no meio do peito. Foi algo realmente que aconteceu e eu acordei sentindo o coração tremendo. Foi muito forte a sensação, amém? E não somente o meu coração, como o meu corpo todo começou a tremer, assim, intensamente. Foi algo, assim, muito forte que eu vivenciei. Amém? Glórias a Deus. E eu creio, irmãos, que talvez esse barulho aí, como se estivesse destampando algo no mundo espiritual, é o sonho que muitos estão tendo, que a panela de pressão vai explodir. Ou seja, algo muito terrível vai acontecer, não sabemos o quê. Mas sabemos que o Senhor vai permitir algo e levar a sua noiva, amém? Porque logo em seguida, depois dessa visão, eu vi a luz subindo para o céu, não é? Amém? Glórias a Deus. E esse coração aí, tremendo, pode significar o que o Senhor está fazendo agora, né? O que Ele falou para mim, que Ele está realmente transformando no mundo espiritual, né? Para que possamos estar com Ele. Amém? Glórias a Deus. E dia 18 de dezembro agora, eu sonhei que eu falava a um irmão. Tem que subir de nível espiritual. Glórias a Deus. Dia 22 de dezembro, que foi hoje, eu sonhei que eu despedia de muitas pessoas no meu sonho. Chegava até abraçar, beijar, eu estava me despedindo, porque eu nunca mais ia ver essas pessoas. Esse sonho foi hoje. Dia 22 de dezembro. Amém? Glórias a Deus. Eu sei, irmãos, que o Natal está chegando, que o Ano Novo está chegando, que muitos vão estar aí comemorando, vão estar aí com suas famílias. Irmãos, não façam disso uma distração. Amém? Glórias a Deus. Foquem no Senhor, foquem no céu, foquem no arrebatamento. Amém? Glórias a Deus. Tudo que precisamos agora é estar com o Senhor, porque os dias são maus. Então, que esses próximos dias sejam momentos de reflexão e de busca do Senhor incessante. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.